Oi gente, eu sou a Tramiris. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é a Missionária Maria Ângela e mais uma aventura, eu, Deus, você e eu, a Missionária Maria Ângela. Aqui estamos em Minas Gerais, na Lagoa Grande, fazendo uma visitinha para as titias e para as primas. E aqui está uma priminha linda, maravilhosa, tá? Miris. É, pessoal. E ela veio dar um oi para vocês, todos os meus seguidores do YouTube, vocês youtubers que têm me acompanhado, que me seguem. Eu estou apresentando para vocês essa garotinha linda e maravilhosa que está aqui, que quer conhecer vocês. Dá um oi para ela, dá um joinha para ela, tá bom? Clica lá no meu canal, me segue e também comenta. O que vocês acharam da Tamiris? Linda, né? Uma gatinha. Oi pessoal. Pessoal, ó, beijinho, beijinho para vocês. Até daqui a pouco, mais um vídeo e nós estaremos de volta trazendo mais novidades. Não perca as novidades do canal. Tchau. Tchau, tchau.